Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim Que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem e só morrer de prazer Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim Sinto o destino que em surpresa ele nos preparou Meu amor, meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim Você me deu atenção e tomou conta de mim Por isso minha intenção é prosseguir sempre assim Pois sem você, meu tesão, não sei o que é você Agora preste atenção, quero casar com você Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, nosso amor de cartas claras sobre a mesa é assim Sinto o destino que em surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim E aí E aí A CIDADE NO BRASIL